A CIDADE NO BRASIL 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 e caio... e caio... e caio... e caio... não! fica bom! e caio... e a bola entra! e a bola entra! e isso pode ficar lindo... mas a gol de uma fã... ... ganhar espaço e marca! marca a equi- Ordem dada. O Brasil, os agitados. Que bom! Que bom! Eyes in the sky, gazing far, into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. Cause you can't stop it from shining through. It's true. Baby, let the light shine through, if you believe it's true. Baby, won't you let the light shine through, for you. Baby, let the light shine through the light Protector. Baby, let the light shine 24cm aman사를 ressentir. Obrigado.